Eu acho que eu tenho um bom conhecimento da pessoa que eu sou, do que eu acredito e gostaria para mim, assim. E também estou aberta a conhecer sempre coisas novas. Eu acho que eu tenho um bom conhecimento sobre mim, quem eu sou, o que eu quero, como eu me expresso, mas ao mesmo tempo não. As pessoas falam coisas sobre mim, diretamente para mim, que eu gostaria muito de saber de que forma que eu externo essa informação, né? De que forma? Quais são as minhas atitudes? Isso eu não sei. Eu não sei explicar. Eu não sei. Mas eu sei sobre mim, meus gostos, o que eu quero, o que eu quero para mim. Às vezes eu reconheço muito facilmente quando eu erro, mas eu sei que quem olha para mim acha que eu não reconheço isso. Porque já foi dito, né? Ah, você não reconhece o seu erro, você errou assim, assim, assado. Eu reconheço o meu erro. O quanto eu achei isso grave ou não. Eu acho que eu tenho um conhecimento interessante de mim, mas eu queria muito, muito olhar de fora, assim. Eu acho que são coisas diferentes. Não sei explicar. Será que é isso? Será que é isso? Acho que é. Hum, o que eu vou falar sobre mim, amigo? Hum, o que eu vou falar sobre mim? 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 Obrigado.